Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 30 de março de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, quinta-feira, 30 de março de 2023. Aurora e Fortunato pensam em soluções para fazer com que Priscila volte a comer. Frederico conta para Lurdinha, que descobriu que Berta tem contato com Safira, e que isso é estranho. O estilista diz que Berta odeia Rebeca, e que acha que as duas estão armando alguma coisa. Frederico chama Lurdinha para que juntos descubram se existe alguma armação. Fiorina conta para Antonella, que viu Giuseppe com Nina. A italiana imagina o que pode ter acontecido antes dela chegar, e pensa que Giuseppe fez até massagens nos pés de Nina. Isabela descobre que Marta não está mais no vilarejo. Fortunato convida a banda C1R, para lanchar em sua casa junto com Priscila. Fortunato convida a banda C1R, para lanchar em sua casa. Fortunato convida a banda C1R, para lanchar em sua casa. Obrigado.